A cantora Simone, da dupla Simone e Simária, após participar da Marcha para Jesus 2021 em São Paulo, com seu esposo Cacá Diniz, foi bastante criticada nas redes sociais em postagens dela ministrando e cantando a canção Deus de Promessas, que ela gravou com o cantor Davi Sassi. Hoje, em sua conta no Instagram, ela desabafou dizendo que os crentes religiosos têm que parar de apontar o dedo. Diz que não a conhecem. Comenta que com a morte de Marília Mendonça, muitos cristãos, depois dela morrer, começam a demonstrar compaixão, mas em vida querem separação. Confira. Enquanto eu estava aqui no meu banheiro, estava dando uma olhada aqui no celular. Acredito que a maioria das pessoas façam isso, lá no banheiro e usam o celular. A revista de antigamente hoje é o celular. E, bicho, estava olhando aqui no Instagram, acho que o Instagram é cristão. E, bicho, vou colocar uma foto minha e do meu esposo, né? Aí, bicho, um monte de crente religioso que gosta de apontar o dedinho. E gosta de, se puder matar o irmão, mata. Que tipo de crente é você? E se puder matar o seu irmão, você mata? Pelo menos com essa língua venenosa, você mata. Agora, o mais interessante... Eu vi essa semana uma frase de um amigo meu, maravilhoso, menino do coração, incrível. Que menino do coração bom. Léo Brandão. E a frase dele dizia o seguinte... Enquanto estão vivos, fazem distinção. Depois que morre, tem compaixão. Como é isso? Estou falando para os crentes religiosos, tá? Como é que é isso? Depois que morre, tem compaixão do próximo. Mas, enquanto está em vida, não quer nem chegar perto, não encosta. Parece que é um leproso. Que tipo de gente é você? Você não tem medo, não? De ficar só por conta desse seu dedinho apontador? Só porque você não amou o próximo? Só porque você julgou enquanto você estava olhando algo que você acha que é errado, ao invés de orar por ele? Você apontou ao invés de amar? Você apontou ao invés de dar um conselho positivo? Ei, cuidado. Muito cuidado. Ei, ah, se você conhecesse a minha pessoa de perto. Ah, se você tivesse essa oportunidade. Como dizem os mais antigos, cuidado com a caneta que você escreve a sua vida. Porque, de repente, você quer ser santo demais. E erra em tanta coisa. E aí você quer que Deus lhe perdoe, que Deus lhe ame? E o seu próximo morra, vai para o inferno ou está errado? Cuidado. E digo mais, esse mesmo povo, quando você vai olhar o Instagram, segue tudo, segue Simone Simário, e segue, principalmente eu, e segue. Aí segue, Wesley, e vede. Crente, mas não deve se ver a dois senhores, mas aquela história toda besta. Mas as atitudes da vida não condiz, migro, entendeu? Aí, Deus leva a Amarilha e um monte de crente começa a postar foto da Amarilha, histórias da Amarilha. Mas quando está vivo, faz distinção. Opa do mundo, quer apontar. Aí depois que morre, tem compaixão. Ei, que povo é você, hein? Cuidado. E você pode ouvir aquela frase. Afaste de mim, porque eu não lhe conheço. Tenho certeza. Porque quando chegar no céu, vai ter gente que vai se escandalizar e vai dizer assim, meu Deus, fulano que eu pensei que não ia para o céu, está aqui no céu. E quem conhece o coração do homem é Deus. Quem conhece as atitudes do homem é Deus. Ele vê tudo o que a gente faz. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a essência de dentro do coração. Então, você não é ninguém, amor. Para apontar o seu dedinho acusador e dizer o que você pensa ou o que você não pensa. Sobre a vida do colega. Sobre a vida do amiguinho. Cuidado. Vigia. Um conselho. De como o povo me chama de coleguinha. Um conselho de coleguinha. De miglis. Vamos amar mais. Amar o próximo. Com paixão com o próximo. Ah, se a terra fosse assim. Ah, se as pessoas amassem mais. Meu Deus. Viveríamos num mundo incrível. Mas não. As pessoas gostam deste dia. Ainda mais depois dessa internet. Apareceu assim aos juízes de todo modelo, né? Só Jesus para ter misericórdia. Vamos para frente, né? Obrigado. É um prazer muito grande estar por aqui. Ouvindo um pouco de esse orgulho. Coisa que é difícil no nosso dia a dia. Eu sempre falo que por mais que hoje a gente ainda esteja no mundo, a gente não pertence a ele. A gente pertence a Deus e a nossa caminhada é com Jesus. Coisa que cada um de vocês aqui pode ser alcançado por cada um que passar aqui nesse palco. E aproveita aí cada segundo para adorar aquele, como o Simão já disse, todo mundo fala, que já é digno de todo louvor e toda adoração. Pois abençoe a todos. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.